Olá maravilhosos, sejam muito bem-vindos a este canal E hoje voltamos aqui para uma trend que está viralizando lá no TikTok A trend, gente, segundo uma influenciadora lá de fora, fora do país Ela disse que se a gente fazer a nossa maquiagem seguindo o nosso ascendente As características do nosso ascendente, a gente fica mais bonita E Mona, vamos ver se isso é verdade, vamos ver se vai trazer a beleza para mim Que assim, vamos falar, já somos prejudicados um pouquinho de beleza Mentira, nós somos belíssimas, vamos precisar valorizar, né? Mas vamos ver se essa trend, ela é verdadeira Mas primeiro nós temos que descobrir qual que é o nosso ascendente Mas antes eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o like Comentar aí qual é o ascendente de vocês Se vocês não sabem, esperem aí que nós vamos pesquisar Você vai pesquisar aqui comigo E a gente vai descobrir qual que é o nosso ascendente Daí você comenta aí, tá bom? Maravilhosa, maravilhoso, maravilhosers que estão aí comigo assistindo esse vídeo Para pesquisar, gente, eu fui aqui no site O site se chama Personari E nesse site você vai ter que colocar o teu nome, data de nascimento, cidade que você nasceu E horário que você nasceu Eu coloquei aqui e pra mim saiu o que eu tenho, o sol em leão Ascendente em peixes e lua É dois pontinhos assim que eu não lembro o que que é Tem que pesquisar bem certinho o que que é Minha lua é essa dali Então, meu ascendente em peixes Vamos ver quais são as características da maquiagem de peixes As pessoas com ascendente em peixes são vistas como fadas Ai, gente E a maquiagem, ela precisa deixar uma áurea repleta de intuição bem evidente Não tenha medo de usar produtos com acabamento brilhante Use sombras líquidas em vista em máscara de cílios Delineadores com glitter também são uma boa pedida Ai, gente, assim, ó Acho que vai ficar legal essa maquiagem Agora vamos ver se isso vai dar certo Eu não tenho sombras líquidas porque eu sou uma blogueira, né Assim, de baixar renda Mas eu vou dar um jeito que eu sempre dei um jeito E vamos trazer essa maquiagem aí de ascendente Não falou de base, não falou de outras coisas Então eu vou fazer uma coisa bem mais leve Não vou fazer uma coisa tão pesadona, sabe Porque eu quero que deixe assim, ó Que a minha beleza natural, ela exale nessa maquiagem Então vamos ver se é isso Se isso vai acontecer Ou não, né? Espero que sim Eu já hidratei a minha pele Agora hidratei bastante Porque a gente tem que priorizar com uma pele bem hidratada Agora vou com a minha pastinha da Melu Eu quero passar aqui na minha sobrancelha Pra deixar os pelinhos um pouquinho mais penteadinhos, né Mais pra cima Então eu vou pentear elas para essa direção contrária Depois eu venho penteando ela ali, ajeitando, né Olha, essa sobrancelha ficou um pouquinho grossa Mas é uma sobrancelha de fada, né Lá elas não tinham pinça, né No reino das fadas não tem pinça Então, ó, ficou gigantesca Bem puxadona pra cima E eu tive que preencher Principalmente essa daqui que eu tenho menos Ela ficou assim Vou deixar assim O que vocês acham? Vou deixar assim Só vou tomar arrumadinha nessas daqui Em alguns pontinhos que ficou, tipo, faltando Mas vou deixar assim Daí vamos vir pra base E corretivos que vai ser uma coisa bem mais leve Bem mais tranquilinha E vai ser esse tico-tico de base aqui, ó Pro rosto inteiro Não vou tampar ali o meu verde da minha barba Porque eu não acho que essa maquiagem precisa Porque é uma maquiagem mais naturalzinha, né Vai ser um pouquinho aqui Um pouquinho aqui Depois eu esparramo bem Um pouquinho aqui Um pouquinho no nariz Um pouquinho aqui Eu acho que já é bastante, sabe Entendeu? Acho que já tá bom esse tanto aqui Acho que tirei até demais Não precisava tanto assim, né Eu quero fazer uma coisa mais leve Mais tranquila Acho que foi até demais Vamos com a esponjinha Mas mesmo assim, gente Eu acho que ficou uma cobertura Essa base, ela tem muita cobertura muito boa Então, assim, ficou bastante Não ficou tão natural Mas, assim Gostei É um tanto menos que eu passo, sabe Porque eu passo muito mais base Então, pra mim Isso já é natural, né Já passei o meu corretivo Eu usei esse da Shiglan Passei só uma bolinha aqui Uma bolinha aqui Na parte de cima do olho Outra aqui, outra aqui E uma na testa Foi o suficiente Para cobrir as minhas olheiras, né Como eu falei Eu quero uma coisa mais natural Então, eu não vou Querer exagerar, né Na maquiagem Agora, vamos com o blush O blush que eu estou usando É esse daqui Que ele é o blush Dessa marca aqui Que eu tô usando Ela vem aqui Tem que abrir assim E a gente Eu vou pegar aqui o meu pincel Eu gosto de aplicar com o pincel Tem gente que já aplica na área direto Mas, gente Eu Pra falar a verdade Eu não consigo fazer isso Eu tenho que Primeiro pegar no pincel Ó, pego no pincel E daí depois Que eu peguei no pincel Que eu peguei bastante produto Eu venho e aplico Aqui no meu rosto Porque pra mim Eu acho muito mais fácil Trabalhar assim Do que trabalhar Passando ali o produto, né Então, eu vou trabalhar Desse jeito aqui E sempre passando Nessa maçã Aqui do rosto, né Eu acho que eu não vou trazer Muitos contornos Porque eu acho que não tem necessidade Nessa maquiagem Por ela ser uma coisa mais básica O contorno vai ser mesmo O nosso blush, né Ó Ele já traz uma contornada Ó, já dá uma diferença De um lado pro outro, né Porque ele já traz Essa questão Do contorno Eu acho que fica muito bonito Comecei aqui Fazer algumas sardinhas E, gente Olha que legal Essa técnica aqui Eu tô passando Aqui Eu fazendo as sardinhas Depois Eu ainda não serei Minha pele, né Eu venho só com o dedo, ó Ela vai Aqui, ó É impregnando na pele Ela vai juntando com a pele E dando um resultado Muito natural Olha Deixa aqui, ó Com meu dedo Eu vou dando uma esfumadinha E ela vai dando Um acabamento Super natural Super, olha Tô ficando Muito chocado Com esse resultado E eu usei pra fazer Essas sardinhas Base Simplesmente uma base Mais escura Do que o meu tom E olha que legal Tá ficando isso Super natural Como se fosse A minha pele mesmo Que eu tivesse com sardinhas Gente E a minha pele Não é assim Ela não é com tantas sardinhas Não Ela tem umas marquinhas Expressão Mas não tem tanta sardinha Não Gostei desse resultado Olha Eu vou dar um pozinho Pra selar E não vou passar Com a esponjinha Porque eu acho Que com a esponjinha Não deixa um acabamento Tão natural Quanto com o pincel, né Então o pincel Ele dá uma suavizada a mais E deixa mais natural Essa maquiagem possível, né Então por isso que eu vou com o pincel Com a esponjinha Fica muito produto Acumula muito produto E não fica às vezes bonito Do jeito que a gente gosta Então Vou com o pincel Que ele dá uma naturalidade melhor E assim o acabamento Bem melhor Pra maquiagem Para os olhos Eu já vim aqui Com um corretivo Já fiz uma base Agora eu vou aplicar A minha caneta delineadora Pra fazer um delineado Mas um delineado Bem básico Bem simples Assim Um delineado gatinho, né Porque a parte gráfica Vai ficar com os glitters Que eu vou aplicar Ali no meu rosto Como eu vou aplicar Eu já não sei Porque eu estou sem cola Joguei fora Minha cola de cílios Tem que comprar uma nova De cílios não Desculpa De glitter Então já não sei Como que eu vou fazer Mas o delineado Preto básico Vai sair Que é aquele gatinho Que todo mundo já sabe, né Que você não sabe Vamos aprender aqui, ó Puxa aqui Sempre com o olho aberto Nunca fechado E daí você puxa aqui, ó Puxa a parte que você quer fazer A parte do gatinho, né E só preencher Já fiz um lado Agora eu vou fazer o outro E, gente Fiz uma misturinha aqui Com o glitter E com o meu hidratante Fiz aqui uma misturinha Para eu poder grudar Os meus glíteres, né E daí como que eu estou fazendo? Estou pegando aqui, ó Dessa pastinha E colocando nas áreas Que eu quero Que eu preciso colar Ali meus glíteres A primeira área É essa daqui, ó Vou fazer a pontinha Do delineado, ó Aqui só nessa ponta Vamos colocar uns brilhozinhos ali, ó Vai ficar Belíssimo igual o outro E o outro lugar É aqui, ó Gente Eu vou fazer um delineado gráfico Aqui, ó Nessa parte Do olho aqui Que é minha pálpebra, ó Que ela não vai Aonde que não fecha a pálpebra, né Então eu vou aplicar também O brilhozinho ali Para deixar bem beautiful Bem bonita Bem uma coisa, assim Paces, né Que é meu acendimento Maravilhoso Olha Tudo em milhões Começa o pincel Eu vou vir aplicar Esse delineador Que ele vai fazer o papel Na sombra líquida, né Vou aplicar ele aqui Abaixo dos olhos Que eu achei que ficou Um lugar bem legal para fazer Vou aplicar ele aqui Debaixo dos olhos, ó Depois eu vou esfumando Com o pincel E vou Ajeitando ele, ó Primeiro ele fica bem fininho Depois ele vai ficar grosso Igual esse dali Vai ficar, né Perfeito E gente Esse delineador Eu fiz na minha própria casa, né Com base Sombra E outros produtinhos aí Se vocês quiserem Acho que eu tenho tutorial Aqui no canal Vou deixar aí o link Vamos ver, né Se der certo Talvez eu deixo o link É Se eu conseguir Porque eu tô aprendendo Ainda mexer com as redes aí Então Eu deixo o link Mas se eu não deixar Vocês podem encontrar aí No meu canal Como que eu fiz Esse delineado Ou Nas minhas redes sociais Também tem aí Como que eu fiz Esse delineado Agora, ó Só esfumar isso daqui E depois Vim com os brilhos Pra fazer o detalhe Ali, né Da Pra trazer esse brilho Mas eu acho que fica muito bonito Olha Esse azul fica muito bonito Traz um destaque para o olho Assim, ó Beautiful Perfeito, gente Olha Olha Bem maresia, né Agora vou aplicar os glíteres Gente, olha que beautiful Agora Vamos pra máscara de cílios Que Segundo ali É O meu mapa astral, né Da maquiagem Eu tenho que passar Muito Máscara de cílios E gente Esqueci de fazer o cantinho Aqui do olho Vou ter que fazer também O cantinho do delineado Pra deixar ele bem Bem Beautiful Bonito, né E será que eu coloco uns cílios Com os cílios Bem no cantinho Será que pede, gente O que vocês acham? Eu tô achando Que sim Hum Bem discreto Sabe Só no cantinho Eu acho que eu vou colocar Vou fazer aqui os últimos detalhes Da maquiagem Vou colocar uma roupa mais bonitinha E daí o próximo take Nós vamos vir para o nosso close final Vamos ver se deu certo Essa maquiagem Com o ascendente da gente Vamos ver Gente Eu acho que é muito real Essa questão da maquiagem Você se esperar Nos teu Ascendente Eu acho que ficou Muito linda Ficou muito bonita Assim Combinou comigo, sabe? Combinou com a minha áurea Minha áurea Que é alegre Divertida Extrovertida Sabe? Acho que combinou muito Ficou muito lindos Esses brilhos O delineado Os cílios Bem volumosos Sabe? A sobrancelha Penteada pra cima Que eu tenho que dar um retoquinho Precisa sempre Dar um retoquinho Nessa sobrancelha Que ela é mais Penteadinha Mas assim Gente Eu achei Closeira Essa maquiagem E achei Ela assim Bem certeira Sabe? Bem certeira No que eu precisava Exaltou A minha beleza Que Cada um tem A sua beleza Dentro de si A gente É muito acostumado Assim com os padrões Com aquilo que é certo Com aquilo que é correto Mas não A beleza Tá dentro da gente A beleza É a gente Então assim Essa maquiagem Só exaltou Só deixou a minha beleza Mais assim Belíssima Mais bonita Mais grandiosa Né? E assim Ficou beautiful Gente Ficou beautiful Beautiful Super Combinou Essa maquiagem Eu amei Eu adorei Se vocês gostaram Vou pedir pra vocês Deixar o like Comentem aí Não esqueçam de comentar Qual que é o ascendente Gente Se o teu ascendente É Comenta aí Qual que é o teu ascendente E se o teu ascendente For em peixes Comenta aí Vários peixinhos Pra eu saber Que você também Tem o ascendente Igual o meu Então a tua maquiagem Vai ser bem assim Com muitos brilhos Muitos gritters Uns cílios Bem volumosos Bem bonito Bem belíssimo Né? Maravilhosos Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Que eu tenho aqui Trazendo conteúdo Bom pra vocês Que vocês tenham amado E gente Quero agradecer Agradecer por você Ter ficado Ter aqui E assim Sou muito grato Muito grato Por tudo que tá acontecendo Grato por tudo Que tá assim Que eu estou vivenciando Estou muito feliz E espero que vocês Continuem acompanhando Os vídeos comigo Beijos Até o próximo vídeo